Olha, gente, tá uma loucura as participações hoje no nosso programa, muito obrigada, viu? Daqui a pouquinho a gente fala da nossa enquete também. E olha, pensando nos cuidados com você e na saúde de todos os clientes e colaboradores, a nossa querida Top Car continua oferecendo, sim, os melhores serviços com qualidade no atendimento e respeito a você durante essa quarentena, viu? E a recomendação é, fique em casa. Portanto, não se preocupe que se você precisa fazer algum reparo no seu carro, a Top Car busca o seu carrão e traz de volta para a sua casa após a realização dos serviços e ainda tem as melhores ofertas para você. Põe na tela cheia aí, ó. Tem pneu aro 13 a partir de R$ 127,90. Tem pneu aro 14 a partir de R$ 167,90. Pneu aro 15 a partir de R$ 197,90. E pneu aro 16 a partir de R$ 217,90. E detalhe, pastilhas de freio a partir de R$ 49,90 o jogo, super baratinho. E na troca você ainda ganha alinhamento 3D. E um ano de garantia é demais. E detalhe, você pode pagar tudo em até 10 vezes, sem juros no cartão, para facilitar ainda mais a sua vida. Agende o seu serviço aí, o serviço da Top Car, pelo 0800-942-7800. Está aí na sua tela também. Ou pelo WhatsApp, que é o 12996135110. Confie no maior, melhor e mais completo Centro Automotivo de São José dos Campos e região, que é a Top Car junto com a gente aqui no Donos da Bola. E olha, a gente está falando de galera participando aqui do nosso programa. O Carlos Lima Teodoro Taquim, o Asir Santos, Sérgio Souza, o Alcides Diório, o Jefferson Mesquita, o Cauã Moreira, também o Alberto dos Santos, o Ivan Neves e o Rafael Oliveira. Isso no Facebook, fora o nosso Instagram e o nosso WhatsApp. Mas essa semana a gente tem uma enquete diferenciada que vai mexer com as torcidas. A gente quer saber quem é o craque que jogou mais bola na história recente do futebol da nossa região. Põe na tela aí quem será Gilcinho Rezende do Esporte Clube Itaubaté, Renato Peixe do saudoso Guaratinguetá Futebol Clube ou Renato Santiago do São José Esporte Clube. Você pode acessar as nossas redes, o Instagram, arroba os donos da Bola Vale, o nosso Facebook, que a gente quer sim a sua opinião. E eu quero saber também a opinião dele, né, do meu parceiro Antônio Carmo. Dá para se arriscar, Antônio Carmo, você que entende tudo de bola, em falar qual é o seu. Porque aí vai rolar uma preferência de time também, né? Renato Peixe, Renato Santiago e Gilcinho? Como eu sou amigo dos três, são os três, tá certo? Eu conheço os três sem amizade, os três são os melhores. Ó a sinuca de bico, né? É, aí essas enquetes, essas votações, elas envolvem uma série de fatores, né? Você tem, muitas vezes o cara pega a identidade de um jogador com o time, pelas conquistas, por aquilo que ele obteve mais para o time dele ou não e tal. Você pega do próprio, o Renato Santiago, por exemplo, dos três aí, o Renato Santiago jogou nos três times, no Salvaté e no Guaratinguetá. O Renato Peixe jogou também no Atlético José Ense, né? E o Gilcinho tem a história dele ligada mais diretamente ao Salvaté. E o torcedor do Guará, com certeza, vai cobrar a não inclusão do Nenê, que foi eleito pela própria torcida do Guará lá atrás, lá para... Que ano foi isso aí? 2010, mais ou menos? Como o maior jogador da história do Guará, né? Esse Guará que durou, não durou tanto tempo, infelizmente, se acabou. Mas essa é uma... É, até por isso, Antônio Carvalho, a nossa produção colocou meio que história recente, não é? A gente colocou alguns nomes aí, claro que tem tantos nomes que vão ficar de fora, principalmente se for falar da história dos três grandes clubes, né? Da nossa região. Então a gente teve que eleger ali três conhecidos para poder fazer. É, então, são três jogadores que... Nossa, marcaram época aí. Vamos colocar o Renato Santiago no São José, logicamente. O Gilcinho no Taubaté, o Renato Santiago no Guaratinguetá. São jogadores que fizeram um trabalho extraordinário. Jogadores que são ídolos das torcidas, né? Tá certo. Aqui no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, é que aqui o Ricardo Careca, árbitro de futebol de São José dos Campos, mandando um alô para a gente. Muito obrigada. A gente vai lendo aos poucos as mensagens da galera participando. Mensagem de áudio, galera. A gente não consegue exibir aqui e também nem ouvir durante o programa. Manda texto para a gente que fica bem melhor, viu? Lembrando que esses desenhos aí, as artes, né? O Renato Santiago, o Gilcinho e também o Renato Peixe. Essas ilustrações foram feitas pelo nosso parceiraço, Luiz Fernando Madonna. Se você também quer ter a sua aí, né? Do seu jeitinho, acesse o Instagram ou o Facebook, arroba Luiz Fernando Madonna. Ou chama ele no WhatsApp, que também daqui a pouco vai estar aí na sua tela. É o 12 981 29... 8129 6677. Para saber como é que você pode fazer a sua. Eu vou beber uma aguinha. Daqui a pouco eu volto com mais Donos da Bola para você. Fui! Tchau!